Bom dia, bom dia. Então o rolê aqui em Ronzeira, liberado, olha aqui tio, casa popular, bonita viu, bonita, melhor que aqueles prédinhos que tem lá em Guaraia, mas pelo menos cada um tem a sua casa, show tio, gostei, melhor que aqueles prédinhos, cada um tem sua casa, sua varanda, o seu fundo digital, show, aí sim, nossa, vamos ver se não encontra o Isaac aqui, não falei que vinha, não falei nada, vamos dar um rolê aqui, ele se encontra ele, agradecer ele sobre, né, e ó, vamos passar aqui na igreja, Aqui tio, XRE, olha que linda, nossa, Nata segue, acho que é um informático, Já vamos que estou modificando a pracinha, ó, bonita, né, nossa, uu, marvada, gasolina, etanol, 3, já abastecindo esse posto, aqui aconteceu, pô, tá em reforma, Legal, 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 Tá logo aqui, ó, Andando a rua ainda para casa do meu irmão e cerrar o almoço ainda, haha, mercado roseiro e isso de levinha tá louco eu acho que no motocão amanhã disse eu pego a pastilha jandeira da cobrec a cor de rosa nossa chapariz ligar a fonte ligada no visar que falou isso aí pra mim olha que linda tio só imagina a noite ele deve ter de luz é um jogo de luz nela ficar top imperial liberado o que é escrito aqui seja bem-vindo à roseira nossa obrigado bom almoçou o a o 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